Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu quero que o dono desse boi venha ao meu privado para nós conversar. Eu já estou a dar uma caída nesse boi verde, tem seis anos sem correr um boi. Chega em Sergipe, eu vou montar num carral do corredor, que eu quero dar uma caída nesse boi verde, cabeça abaixo. Se eu passar naquela grota empareada com ele, nós temos uma conversa para conversar de perto. Então, o dono desse boi verde aí se manifesta, vem no meu privado aqui para nós conversar. Estou querendo dar uma conversada, que esses 15 dias eu estou no Sergipe e quero dar uma carreira num boi essa peste. Estou meio protão, mas vai trabalhar e se alinhar. O boi é bonito, o corredor, eu gosto de um boi desse jeito. Talvez o pai não corre ele não, não sei a situação dele. Eu estou novo e estou no jeito e vou me preparar para eu correr o boi. Não sei de quem é o boi, não estou desfazendo o boi, estou dizendo que eu tenho vontade de correr o boi. Eu e dois parceiros. Então, o dono do boi aí, que eu não sei quem é, vem aqui no meu privado. Dia 20 eu estou em Sergipe. Vamos dar uma conversada. Eu tenho vontade de dar uma caída nesse boi. Boi bonito, boi corredor, boi forte. E brabo, né? Então, estou querendo correr uma reis braba. Não é agora, eu quero me preparar para eu correr o boi mais na frente. No inverno, na folha. Quero fazer uma brincadeira de amigo, está entendendo? Eu não quero desfazer de ninguém, nem do boi. Estou dizendo boi velho assim, não é brincadeira. O que faz tempo que ele vem rodando aí sem ser pegado. Então, não é um bezerro, é um boi, né? Então, eu quero que o dono do boi venha conversar com eu. Que é para quando eu chegar aí, nós conversar pessoalmente. Fazer uma brincadeira, matar um carneiro e comer. E correr o boi. Eu gosto de correr um boi ligeiro. E ele é um boi corredor. É do jeito que eu gosto. É do jeito que eu gosto.